A dona morte sempre vem falar comigo Me oferece um comprimido Ela sempre lancia os trajes que eu vi E me pergunta quanto vale o meu destino Me oferece um prato fino Tipo ser salada de banho Ela sabe que eu não derramei o vinho E se um cavalo vir sozinho É chuva de sangue nos inimigos Ando no escuro Vejo cobras no caminho E se eu piso é no espinho Será que ela sente tudo o que eu sinto? Eu fumo mesmo a chuva bonita E quanto mais cigarro eu pito Mas perto da morte eu me aproximo Ela se entende porque eu me visto assim Eu sou egg killer queen Que existe demônios dentro de mim Eu vi que longe de um cavaleiro negro Subo sangue com cabelo Eu juro que eu atravessei o espelho Eu amo joia, viro águas alcalinas Será que é sua mina? Te amo igual Jojo a Maverina Bitch What's up, what's up, what's up Gira machista bitch, bota that shit, let's go Palma um menino do giga Não entendo essa me tinha ser Bitch Bitch A dona mort sempre vem falar comigo Me oferece um comprimido Ela sempre elogia os trajes que eu vi E me pergunta quanto vale o meu destino Me oferece um prato fino Tipo ser que tem salada de banho Mal ela sabe que eu não derramei o vinho E se um cavalo vir sozinho É chuva de sangue nos inimigos Quando me escuro, vejo cobras no caminho E se eu pisa no espinho Será que ela sente tudo que eu sinto? Por isso eu fumo, fumo, lembra, acho bonita E quanto mais cigarro eu pito Mais perto da morte eu me aproximo Eles entendem porque eu me visto assim Eu sou egg killer queen Que existe demônios dentro de mim Eu vi que longe de um cavaleiro negro Subo sangue com cabelo Eu juro que eu atravessei no espinho Eu amo joia, bilho, águas, alcalina Será que é sua mina? Te amo igual Jojo, a maverina, bitch Quem? What's up? What's up, what's up? Chega machu speech, pop that shit, let's get it